Pesquisa mensal sobre política feita pelo Instituto Ipsos para o Jornal, o Estado de São Paulo, mostra que a esquerda está vencendo a batalha por corações e mentes no que diz respeito a Lula, a sua prisão e ao PT. A pesquisa mostra, nada mais nada menos, que 73% dos brasileiros acham que Lula está sendo perseguido por poderosos, ou seja, que Lula é um prisioneiro político. Essa percepção corresponde exatamente àquilo que a esquerda vem dizendo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania ou que está chegando agora ao nosso canal, inscreva-se no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A pesquisa Ipsos é paga pelo Estadão, um jornal centenário fundado por Barões do Café. Esses Barões do Café, para quem não sabe, são ricos cafeicultores do século XIX que mandavam trazer da África negros escravizados e mudas de café e que enriqueceram aqui em São Paulo através da escravidão e da cafeicultura. O Estadão, também vale dizer, foi o principal articulador do golpe militar de 1964. Esse golpe nasceu na redação do jornal O Estado de São Paulo e no dia em que o golpe militar foi dado, o Estadão publicou uma manchete com letras garrafais dizendo que finalmente os democratas haviam tomado o poder no Brasil. Esses democratas aboliram as eleições no país durante 21 anos, torturaram, mataram, estupraram e roubaram até dizer chega o país. Por fim, o Estadão é, ao lado da Globo, o maior inimigo do PT na mídia corporativa. Por conta de tudo isso, a pesquisa que esse jornal publicou do Instituto Ipsos neste sábado, 14 de abril de 2018, ela revela dados extremamente interessantes e positivos para a esquerda e para o próprio Lula. A pesquisa tem alguns maus resultados para o PT, como, por exemplo, de que um percentual maior acham que ele é culpado das acusações que lhe foram feitas. Porém, essa pesquisa é feita por inimigos do PT e, assim mesmo, não consegue esconder números extremamente positivos e eloquentes para Lula e para o seu partido. Vejamos esses números. Segundo a pesquisa, 50% dos entrevistados apoiam a prisão de Lula e 44% dizem que não apoiam. Trata-se de um empate técnico. Como a margem de erro da pesquisa é de 3%, o resultado bem que poderia ser 47% a 47%. Outro dado, 73% dizem que Lula está preso porque sofre perseguição dos poderosos e só 23% discordam. Outro empate técnico, 50% dizem que é justo Lula estar preso e 44% dizem que é injusto. Essa diferença está na margem de erro da pesquisa. Mais uma vez, o resultado bem que poderia ser 47% a 47%. E aí vem uma avalanche de resultados bons para Lula. 91% dizem que a Lava Jato deveria investigar todos os políticos e não investiga. 66% acham que agora que Lula foi condenado à prisão, os políticos vão tentar acabar com a Lava Jato. 55% dizem que a Lava Jato faz perseguição política contra Lula. Empataram em 47% a 47% os que acham e os que não acham que a Lava Jato até agora nada provou contra Lula. 51% discordam de que Lula esteja mostrando que... 51% discordam de que a Lava Jato esteja mostrando que Lula é mais corrupto que os outros políticos e só 44% concordam com essa imbecilidade. 52% discordam de que a Lava Jato esteja investigando todos os políticos. E uma maioria esmagadora de 58% acha que a Lava Jato só condenou Lula porque ele vem de origem humilde. E 32% discordam dessa premissa. Segundo o Estadão, é a primeira vez que a maioria acha que a Lava Jato não investiga todos os partidos. Para que se tenha uma ideia, em 2016 eram 66% os que achavam que a Lava Jato é isenta, investiga todo mundo igual e tal. Agora, esse número despencou para 43%. São 23 pontos a menos. Aliado à péssima repercussão internacional da prisão de Lula, esses números mostram que o brasileiro está acordando e a percepção sobre o PT, sobre tudo o que aconteceu com a derrubada da Dilma, com a prisão do Lula, a maioria, como se vê, está mudando de opinião cada vez mais. E até a eleição, isso vai piorar. Hoje, a Folha de São Paulo publicou um editorial em que reconhece que não há retomada nenhuma da economia e que o país está afundando. Na eleição deste ano, a esquerda vai vencer de lavada. Minha amiga, meu amigo, agradeço muita atenção. Um abraço para todo mundo.